Oi, tudo bem? Meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastritis e a refluxo de forma 100% natural e hoje eu quero compartilhar uma dica rápida com você. Então eu sempre falo dos benefícios do uso de probióticos, principalmente do kefir. E o kefir de água é um probiótico que você pode estar utilizando ele para fermentar água com açúcar e eu já citei algumas vezes que eu uso também sucos, porque o sabor fica muito melhor. Então eu já tinha comentado sobre suco de uva, suco de maçã, já experimentei também na cajuína, fica muito bom. E hoje é mais uma dica de preparo do seu kefir de água. Então eu adquiri no mercado isso daqui. Então isso daqui é um caldo de cana, também conhecido por garapa. E ficou uma coisa espetacular, viu pessoal? O caldo de cana tem excelentes propriedades, então ele ajuda contra infecções no trato urinário, ele tem ferro, magnésio, ele ajuda a proteger também o estômago, ele te dá energia. Então se você não tem problema com ingestão de açúcares, mas se você não sofre de diabetes nem nada, eu recomendo sim você experimentar também. Se você por acaso estiver na sua cidade, ou você pode comprar também. Normalmente tem aquele pessoal que faz o caldo na hora, né? Fica realmente muito bom. Está aqui o meu kefir, eu acabei de colar ele. Vou tirar aqui para mostrar como é que ficou, dá para ver as bolhas de gases aqui no copo. E ele fica realmente muito gostoso. Então essa é uma dica rápida que eu queria deixar com vocês aqui. Mais uma forma de preparar o seu kefir de água. E se você quiser saber mais sobre os benefícios do uso do kefir e probióticos, eu vou estar colocando o link do artigo completo aqui nos comentários desse vídeo, tá ok? Depois você pode dar uma olhada lá para saber um pouco mais sobre o assunto. Eu fico por aqui e adeusazia! Tchau!